Hoje a gente vai continuar, ok Caio, estamos perto da reta final desse desenho maravilhoso e vamos lá Seguindo para a nossa matéria principal do dia, ele já foi o campeão de todos os jovens heróis Ele era um robô cara Mas agora desapareceu misteriosamente dos olhos do público É porque ele era um robô disfarçado, ele era do mal velho, da Ponto Mas finalmente vão dar um, né, vão dar um espairecer sobre ele Será que ela vai descobrir? Acho que não vai, acho que ela não descobre não Mentira, ela é boa, ela descobre sim Nossa, é louco, que patada Todo mundo sente tanta saudade dele, mas ninguém sabe quem ele era de verdade Que no caso não era uma pessoa de verdade Só um monte de drones disfarçados no holograma para servir de fachada para a escola de heróis mais famosa do mundo E depois virou um vilão controlado pela líder louca de poder deles? Verdade, exatamente isso, cara Eu sinto que eu devia contar a verdade, mas talvez seja melhor ninguém ficar sabendo Será que a verdade é melhor, né, mano? Tá tendo um caso aí, velho, de vários rappers americanos Rappers, não sei, né, da indústria da musical americana Sendo expostos aí, cara Será que é bom todo mundo saber a verdade sobre essas pessoas? Ou elas morrem como símbolos? Tipo, imagina a gente descobre que o Michael Jackson estava envolvido Em uma rede muito grande de assassinatos, tá ligado? Mano, ia ser paia, né? Ia ser paia, né? Pra todo mundo, pra geral Ele é um símbolo Cipac sim, cipac é melhor mesmo Preciso de ajuda e acho que o rapaz certo pra isso Eu prometo que a ponta agora sobre nova direção é diferente Mentira Tinha que mudar o nome da empresa, né, velho? Passa aí o estigma ruim A marca ruim A antiga sala do Chip Dano Eu gostei do visual novo por aqui Obrigada Então, por que você precisa de mim? Não se assuste, Caio Bonitinho, né? Ficou organizado Ficou meio Steve Universo Meio pérola das ideias, né? Que isso? Gore, velho Pelo amor de Deus Eu preciso que me ajude a reprogramar o chip O quê? Eu não sei nada sobre reprogramar um robô maligno Chamada Andy, né, mano? Isso significa alguma coisa pra você? Menino tem o maior recorde de coleção do Chip Dano Os 10 melhores momentos do Chip Dano Gringe, Caio Ele era o tipo de herói que eu queria ser Era um exemplo pra mim também Puta, mano Deve ser muito decepcionante Pra uma criança de 6 a 11 anos de idade, né, velho? Mano, que horror Ver que o seu herói foi morto Era um modidrone Era um otário Era só um corrupto Tantas vovós que ele ajudou a atravessar a rua Que horror, mano Que isso? Eu reformei o antigo laboratório do Cinzento Para rodar nos simulações do Chip 2.0 Vai nos ajudar a refinar a programação Até ele se tornar o herói perfeito Não ironicamente Isso aqui foi um plot muito legal, acho Do Chip Dano ser um robô O primeiro teste é muito simples O Chip só precisa salvar o gato preso na árvore Ele vai e mata Tipo o The Boys Não faça nada com esse gato, cara Calma lá Não, velho Calma Ai, não Tem de simulação Deve ter sido um pequeno tiltzinho Caraca Foi o roteirista desse episódio Ele só precisa ajudar a senhorinha a atravessar a rua É moleza, né? Nossa, parece de ouro de aventura Cuida, mano Pelo amor de Deus O que que você Pô, mas esse Chip Dano tá muito legal Vamos deixar ele assim Ser prestativo e ser legal Força e coragem Não ter medo em frente ao mal Passar fio dental sempre Boa Fio dental é importante Acho que tá na hora de tirar o chip do laboratório E mandar para o mundo real Gente Faz a simulação agora Depois vocês programaram, né? Pelo amor de Deus Pronto Para um teste de campo Ele não tem nível arbítrio No pior dos casos Ele vai ser heróico até demais agora Nossa, olha a cara dele Que vai ser muito heróico Olha a cara dele que vai cometer 299 assassinatos e atropelamentos Hora do seu teste de campo Pode chegar e ajudar qualquer uma das pessoas que estão aqui Escaneando Que porra é essa, velho? Ninguém tinha percebido isso antes? Juno, eu quero batatas Não tema, cidadão Que bom que você chegou Você estragou a minha vida Não dá nada Não dá nada Pega o seguro agora, entendeu? O cara não tem uma genialidade Poxa vida Eu queria muito fazer numa viagem Pô, ninguém pode dizer que ele não está resolvendo os problemas também Eu implantei um segredo Um comando de pausa no chip Caso a raposa tentasse fazer alguma gracinha de novo Eu não acredito que a raposa reativou o chip Depois de tudo o que aconteceu É porque também colocaram uma adolescente, né? Na diretoria da empresa O que é bem duvidoso Então talvez seja a hora de deixar o chip E decidir o que ele quer ser Livre arbítrio Nossa, velho O que será que ele vai escolher? Depois de testemunhos terríveis sobre chip Porra, mas sem livro arbítrio ele mata todo mundo? Por quê? Como é que isso funciona? Mano, acho que ele vai fazer igual o Metro Man Ele vai viver uma vida de músicas Vai escolher tocar guitarra Um gato, eu, uma velhinha Estão presos numa árvore agora Ai, socorro Isso é terrível Será que algum herói aqui pode ajudar? Aprela Sou eu mesmo, o chip Dunn O que é isso? É o Clark Kent, velho Caralho, mano O Chip Dunno é na verdade o Clark Kent, cara Que revelação Foi a identidade mais secreta que eu vi na minha vida Eu, Chip Dunno Vim aqui dizer Que Chip Dunno Não existe mais Ele sempre foi o Clark Kent Eu descobri recentemente Que não sou um homem de verdade Mas um holo-homem Um holo-homem Na mãozinha do Deadpool Amo todos vocês Adeus Caralho, ele se matou, velho Oi, pessoal Eu sou o Caio Eu era um dos maiores fãs do Chip Dunno E quando eu descobri Porra, Caio Ele acabou de se matar, Caio Ele fez o suicídio Ele, mano Ele tava com 100% de livre-arbítrio Ele escolheu se matar, velho Que porra é essa? Quando alguém quer um exemplo pra você Te decepciona Parece que tudo em que você Sempre acreditou Caio, pelo amor de Deus Que discurso é esse? Ele acabou de se matar Mas eu aprendi que Nem os maiores heróis são perfeitos O Caio tem razão Eu não sou um homem de verdade Pô, me matei Não devemos botar nossa confiança E nossas crenças Em uma pessoa pra nos salvar Porque todo mundo também erra Verdade Gostei do discurso Nós temos que botar essa fé Nos heróis de verdade Das nossas vidas Nós mesmos Nossos amigos As pessoas que amamos O que essa mulher tá fazendo? Solta, cara Vai ser Essa mulher tinha que estar presa Pô, desse o maior herói do mundo Acabou de se matar Na frente de todo mundo Revelou que ele era só um robô E todo mundo caiu no discurso Nos jutsus Cara, o cara roubou porta Você e esses seus novos bio-braços Vão se ver com a gente Os braços tão maneiros, né? A gente pegou o René? Não Mas a gente desmaiou feio E acordamos dentro dessa sala Sem janelas Sem portas E sem saída E também não tem Wi-Fi Caralho, não tem universo Não tem espaço O CAPS Oi, parede Será que você pode abrir pra gente? Claro Claro que posso Esquizofrênico Claro que eu posso Aqui pode ser onde a gente dorme E aqui pode ser a sala E a comida, Kyle? Já parou pra pensar que em algum momento eles vão ter que comer a carne do amiguinho? Vou ter que fazer um Battle Royale aí Vou ficar com fome Ou pior, comer a própria carne Imagina você aí com fome 15 dias e passou já Tendo que morder seu braço pra sobreviver Igual no One Piece Skip de Toilet? Caralho, que visionário Aí o Sr. Gar falou Não mexe mais no meu armário Nossa, porque ele faz bons cosplays, né? O jantar tá servido Acabou, acabou Pode sacrificar aqui que não vai ter voto Agora vamos oferecer os sacrifícios Que isso, cara? Tô evocando os demônios Ó, abençoado fazendeiro Ouça a nossa prece Nossa, se tiver mãe religiosa Família avó Se for uma avó assistindo isso aqui na hora Ela quebra a TV Ela dá uma voadora na TV Abra um portal e liberte-nos Olha isso, cara Olha isso, cara Foi de capes pra satanismo muito rápido Ninguém pode dizer que não funcionou Apelou para as divindades Caralho, virou uma moebinha Paiô, paiô Você só derreteu um pouquinho E virou gosma É só uma gosminha Não, ela morreu, cara Muita gente tá morrendo nessa temporada, né? Não, mas ela tem primeiro Rádio O quê? Nossa, Caio Você matou o Rádio, cara Pera, Rádio Eu tiro você daí Ele morreu mesmo Pera Por que o Rádio virou gosma? Ele tava congelado Sei lá Um ralo? Será que era fake? Será que o único de verdade é o Caio? O que tá acontecendo aqui? Só tem um jeito de descobrir Usando a Tomb Force Nossa, mano É incrível como essa temporada tá bem mais bonita, tá ligado? Tipo, eles pegaram todo o orçamento que eles poderiam ter feito sete temporadas e meteram em uma só E foda-se Gente, vocês não viraram o rádio? Era fake, velho O Boxman simulou o mesmo cenário de pesadelo pra nós três Separadamente Só pra cada um de nós achar que os outros tinham morrido Nossa, que imagem bonita Vou usar essa aqui de Thumb, velho Isso não tá parecendo um truque do Boxman É malvado demais Deve ser outra pessoa Alguém como... O venenoso Professor venenoso Era o professor venenoso Errei Usando o DNA obtido de outras batalhas Criei clones de gosma realistas e enganei vocês para verem eles perecendo Mas eles não eram falsos Os clones de gosma têm as suas memórias únicas e uma alma Nossa, então eles morreram mesmo Então eles eram vivos e eles morreram Mano, por que tem tanta morte nessa temporada? Na verdade, isso é muito legal Tá mais maduro E é muito mais fácil de secá-los assim Que é isso? Nossa, mano Tá bem psicopata Você não é que nem o Boxman Você é mal de verdade O Boxman é mal de verdade Só que ele é burro, né O venenoso é um pouco mais centrado É um vilão, né É um vilão com inteligência São os piores Ah, Caiozinho Eu preciso saber Ficou perturbado? Ah, Preula Toma Achei que ele ia beber e se transformar no Hulk Ele é tipo Coringa, né, mano? Meu Deus, era mais um pesadelo, cara Mano, ele realmente é genial Quantos plot twists, velho Eles eram clones de gosma também? Não! Agora ele vai sair daí E a vida inteira dele ele vai se perguntar Mano, será que essa pessoa que eu tô interagindo aqui agora Também não é um clone de gosma? E aí ele vai ficar maluco E ter o mesmo destino que o Chip Damage A mamãe diz que odiar os outros é errado Mas eu acho que eu odeio o professor venenoso Nossa, velho Finalmente ele odeia alguma coisa Ele não odeia aquela porra daquela raposa desgraçada Mas ele odeia o venenoso Acho que vamos ter que começar a levar o venenoso muito mais a sério a partir de agora Toma Não, não acredito Agora eles têm 13 episódios pra desenvolver essa porra 13 episódios é muito Finalmente, não, não é possível Será que eles vão desenvolver certo? Eles vão acabar no próximo episódio Tô feliz de sairmos de lá vivos Não é, Caio? O que tá fazendo com essas pedras? Fica paradinha Eu tenho que ver se vocês não são clones de gosma Caio, não! Eu farei o mesmo Rebolaria pros crianças Não vou rebolar pra ninguém Porque eu tenho, ó Se eu rebolar Eu tenho a chance de rebolar errado E se eu rebolar errado, ó Essa tá a história, fio Essa tá a história Uma faísca pratolográfica A minha mamãe E essa carta super rara da Rippy Room Ele tirou dois leaves, velho Que, Caio? Episódio de hoje O que aconteceu com a Rippy Room? Verdade, né? O que aconteceu com ela? A gente viu ela E a gente esqueceu dela, é verdade Consegui uma EN1D robótica Linda Menos 5 Uma variante da melancia mutante Porra, genial Pô, devia comercializar essas cartinhas, né? Eu teria todas E um mega raro co-op Branco de olhos azuis Caraca, que referências Deixa eu ver Cuidado, Caio Minha coleção é altamente valiosa Agora que eu tenho tantas cartas raras Não chega perto, porra Já euzinho Ainda guardo todas as minhas cartas No meu velho fichário É bonito o fichário Teria um prazer para mim instalar outras medidas de segurança no fichário se você quiser Não Não precisa não Ele vai perder todas as cartas Cadê o meu bolinho de amor? Mamãe O que é isso? Tá giganta Mamãe, o que aconteceu com a Rippy Room? A Rippy Room? Ah, eu não sei, filhão Nossa mãe dele era nível 6 E ainda era muito, né? Ela ainda era menos forte que o Laser Blast Rippy Room Amiga mazupial perdida há muito tempo Ela que vai roubar as cartinhas do Caio? Não é possível É, esse é o meu filho Fala português, ela higienígena Que? Você tem um pirulito pra ele? Papriula Também é legal Papriula Minhas cartas Dona Roo, eu tenho que entrar e... Nossa mãe, amassou tudo, velho Se eu me importo do Caio entrar na sua bolsa rapidinho Já que temos que colocar o papo em dia? O útero dela fica exposto aí, mano Pelo amor de Deus, não deixa não Tá, vamos Vocês já viram dentro do... Como é que é a bolsa de um marsupial? Isso é louco, é muito... É bizarro, velho Ah, mas o dela tem o universo inteiro Isso aqui é dentro da bolsa da Rippy Room? Pior que... Pior que ela é um pouco indiferente do que eu conheço O Caio nasceu depois que virei a gente disfarçada De 6 a 8 anos atrás 6 a 8 anos? Então ele tem de 6 a 8 anos? Claro, de 6 a 11 anos Ela ficou grávida dele há 6 a 8 anos Certo, aí demorou 9 meses Então, no máximo, ele tem 8 anos Então ele não tem de 6 a 11 Ele tem de 6 a 8 Ou entende errado o que ela falou Não sei Aí, seu ladrãozão Me leva a sério, cara É camão Menos 2, né? É mó fracote, cara Economizaram o zumbador aqui, tá? Você pensou que se estudasse o espaço interdimensional Talvez conseguisse achar o tiro laser? Podia ter falado, né? Mandaram mensagem, sei lá Um SMS Qualquer coisa Um Facebook Qualquer coisa, tá ligado? Uma carta Correio Meio ultrapassado Mas podia também Um e-mail Aí, minha candíbula Se você gosta de cartas de pó Você tem que conhecer a minha amiga Dendy A coleção dela é até maior que a minha Até que acabou bem no final Verdade É um novo começo Ó, fofo Fofo Achei fofo, cara Achei lindo, na verdade Finalmente ganhamos do esquiso Subi de nível Ué Que isso, gente? Nem olha pra mim, Caio Foi tudo rádio ali Ok, Caio Episódio de hoje Planeta X X Desculpa Será que ele tá no planeta dele? É que eu tenho que passar na primeira reunião de família da minha espécie Isso parece o máximo Eu tô bem animado Nunca conheci o meu planeta Tem um xixi no planeta O Alexandre de Moraes ia ficar louco com esse planeta Ia ficar doido Planeta Elon Musk Isso é demais As paisagens Os sons Ah, tem até cheiro de gente maneira O filho pródigo voltou Finalmente pra se juntar ao rebanho Ó Parece muito que ele vai ser a maior quebra de expectativa, né? Boas vindas e saudações Sem zoar, sem zoar Sem zoar Queria muito ficar pra conversar, primo Mas temos um supercomputador pra montar Por que eles são nerds, mano? O chat É o psycho Sempre me senti um alien na Terra Eu não pensei que ia ser assim em toda a galáxia Para, rádio, para Já passou dessa fase, cara Eu conheço esse som Mano, mas dá pra ser nerd E dá pra ser maromba também Quer dizer, acho que dá Não dá? Acho que dá Acho que a maioria dos marombas hoje em dia é nerd, né? Então os marombas estão jogando minecrafts Saudações, colega x-ar Mas esse cara é gigante também, né? Acho que você não vai se encaixar Atletas, tem uma coisa que os nerds não têm força Prova pra mim que é forte de verdade E eu vou saber que você é um atleta Ah, ele não é tão grande, né? Ele parece ser mais grande da perspectiva anterior Mas nessa perspectiva ele é normal Quebre esse asteroide aqui Desse jeito Caraca Toma Nossa, velho Ah, ele falou uma coisa muito interessante agora Essa é a pedra sagrada do atleta E você vai levantar Eu vou levantar isso? Já levantou coisa muito mais pesada, né, rádio? Levantou um carro já, cara O carro tem o quê? Umas duas toneladas? Três toneladas? Não, uma tonelada, vai Duas eu acho que é muito, né? Não tem como ele conseguir Nunca duvide do Piccolo O Sigma Ele quebrou a pedra do Sigma, rapaziada E agora que eu sei que você é atleta de verdade Vamos comemorar fazendo o golpe supremo do atleta Que isso? É o ecão atômico Que isso? Isso é bullying Sim, pra quem vou dar esse presente? Yeah! Eu adoro dar presente Não, ele vai mexer com os nerds Coitado, mas os caras estão felizes lá Lendo os livros, deixa eles Maldade, maldade Poxa, atletas de verdade só pensam em ser fortes e bonitos Oh, tô vendo que você tá do lado dos nerds Mas cuecão Aí, olha só Eu queria conhecer a minha galera Mas não vale a pena atrair as pessoas que eu amo Não se vendeu, né, não, bendito? Papai, o que é que você está fazendo? O quê? Papai? O quê? É o vô dele, velho Só ia dar um cuecão naquele seu marido Ah, faz sentido, né? O Frank é meu amor Quer você goste ou não É tudo ciúme, velho Os atletas E os nerds Eles são arre-inimigos há décadas Eu nasci numa família orgulhosa de atletas Então ela é uma atleta também? Cadê o shape, mulher? Muito tempo atrás Na primeira visita dos humanos ao planeta X Eles trouxeram a cultura deles Mas ela só separou o nosso povo Em nerds e atletas Ninguém liga pra essas coisas lá na Terra hoje em dia Faz um tempo já, né? Faz uns, sei lá, 50 anos que é diferente Olha, eu ainda não me sinto parecido com ninguém aqui do planeta X Mas tudo bem também Eu já tenho amigos que são da minha vibe Eu soube que o planeta X tem uma das melhores culinárias da galáxia, Caio Salada gárpina Pastel de blopper no vapor Sleep soft frito Pior que parece gostoso, tá? Pior que eles desenharam de uma maneira pra deixar gostoso, né? Fizeram de propósito aqui com quem tá com fome Isso é louco Nossa Era dentro tudo De uma vez Toma Que tal tirar o dia de fogo e visitar o Radicalis do Planeta 6? Quem convidou? Eu já estava pra dar a você, Nidia Agora parece mesmo uma boa hora Caraca, uma moto Pedi pra Tendi fazer uns ajustes pra ela viajar no espaço E pra ficar mais estilosa sem querer me gabar Pior que a picudinha, né? Vamos logo Temos que fazer uma surpresa pro Rádio Mano, parece o logo do Xbox, né? Uma bola com um X Não tem nada aqui Só uns asteroides O quê? Eu não quero ficar perdido no espaço Só acelerar Ora, ora, ora Eu não pensei que ia encontrar uns heróizinhos por aqui Oi? Quem que é? Você mexeu com o nosso GPS só pra pegar gente de surpresa no meio do espaço? O quê? Eu não vou lutar com vocês É, até porque se lutasse, acabou Hoje é meu dia de folga Ah, é por isso que você tá bem maior do que o normal? Só um pouco, né? É estranho, hein? Quando eu soube que iam fazer um banquete único esses dias Eu tive que ver com meus próprios olhos Mas quando eu cheguei de tão longe até aqui Estava com tanta fome Que acabei comendo tudinho mesmo Quer dizer que comeu Todo O banquete? Não, querido O planeta todo, é claro Que impossível Tá brincando É piada É só matar ela, pô Dá nada É o Galactus Um vilão comeria um planeta inteiro? Isso é impossível O Rádio vai ser Vai ser cagado A gente vai dar um jeito de consertar isso Ah, achei fofo Ela comeu o planeta então, né? Mas deve ter mó gosto de pedra Nem deve ter gosto de coisa boa Ou de água salgada Se a gente achar uma coisa melhor pra ela comer agora Ela cuspa o planeta X É a Lorde do Dragon Ball Nossa, estou impressionada Elas são bem raras E deliciosas Eu achei bem ali do lado Então vai devolver o nosso amigo? Não Gente, vai ter que matar, mano Porra, os caras não entenderam ainda, né? Aí, bafo de lagarto Tomara que não seja intolerante à lactose Ah, preula Ah, em mídia Tá sentindo que tá sendo puxada? Ah, o corpo é negro Passou 299 anos Acabou já Eles vão aparecer no futuro agora Ah, relaxa, maninho Eu acho que vai dar tudo certo no final É aquele estoico, né? Se não fosse, tava chorando aí Mas não Pô, daqui a pouco sai, né? Daqui a pouco já digere Vai sair inteiro, pô Senhoras e senhores Blobs É minha honra este ano Liderar o arroto planetário Onde todos nós do Planeta X Arrotamos exatamente ao mesmo tempo Em feliz comemoração ao nosso banquete Será que alguém em algum momento Da história da humanidade Já pensou em fazer esse tipo de evento Tipo, culturalmente, assim? O dia do arroto Hoje, às 1 da tarde Todo mundo vai arrotar Todo mundo Agora vamos começar a cerimônia Mas o que foi que vocês fizeram comigo? Deve ser porque você comeu um planeta, né? Sei lá Suposição Voltou direto pra órbita Magicamente Poxa Às vezes as coisas que saem do seu controle Acabam bem Olha o que ele falou Deu uma patada filosófica ali Tá maluco Que bom que você tá bem A gente achou que você tivesse Morrido Assim, a solução foi meio pesta, né? Mas foi bem legal, na verdade Radicales Divida essa salada grafinar Com seus amigos, tá? Te amo, filho Oh Eu sou o preferido Gente Só episódio bom hoje, hein? Tchau Tchau